Bem-vindos ao canal Audiobooks Espíritas. Neste vídeo acompanharemos a leitura do 137º livro de Francisco Cândido Xavier. Respostas da Vida Respostas da Vida foi publicada em 1975 e sua autoria é atribuída a André Luiz. Caro amigo, se você gostou do livro e tiver condições de comprá-lo, adquira um, pois os direitos autorais são destinados a instituições de caridade. Gostou do Audiobook? Então deixe o seu like no vídeo, pois aumenta a relevância do vídeo e o YouTube entrega para mais pessoas. Deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e ative as notificações para ser avisado de novos vídeos. Que Jesus o abençoe. Respostas da Vida Conteúdo resumido Este livro reúne as respostas aos problemas mais comuns questionados pelo ser humano, especialmente no que se refere à iluminação íntima e o relacionamento com nossos irmãos, relativamente à nossa melhoria espiritual. A vida responde sempre às nossas indagações. Estudos e pesquisas são problemas de longo alcance que o espírito formula, à frente do universo. Invenções e descobertas constituem soluções que a divina sabedoria nos fornece pela escola do trabalho. Muitos companheiros, endereçando inquirições ao nosso amigo André Luiz, inspiraram a ele a formação deste livro que lhe reúne as respostas, especialmente no que se refere à iluminação íntima e relacionamento comum, relativamente à nossa melhoria espiritual. Entregando, assim, estas páginas aos leitores amigos, com a satisfação de quem usufrui o correio da amizade para trazer-lhes observações e notícias, sugestões e apontamentos de excelente companheiro do plano espiritual, rogamos a Jesus nos conduza pelos caminhos da luz e do amor, da renovação e do progresso que ele mesmo nos traçou, inspirando-nos e abençoando-nos, tanto hoje quanto sempre. Emmanuel, Uberaba, 21 de maio de 1975 Pularemos a leitura do sumário 1 Este dia Este dia é o seu melhor tempo, o instante de agora. Se você guarda inclinação para a tristeza, este é o ensejo de meditar na alegria da vida e de aceitar-lhe a mensagem de renovação permanente. Se a doença permanece em sua companhia, surgiu a ocasião de tratar-se com segurança. Se você errou, está no passo de acesso ao reajuste. Se esse ou aquele plano de trabalho está incubado no seu pensamento, agora é o momento de começar a realizá-lo. Se deseja fazer alguma boa ação, apareceu o instante para promovê-la. Se alguém aguarda as suas desculpas por faltas cometidas, terá soado a hora em que você pode esquecer qualquer ocorrência infeliz e sorrir novamente. Se alguma visita ou manifestação afetiva esperam por você, chegou o tempo de atendê-las. Se precisa estudar determinada lição, encontrou você a oportunidade de fazer isso. Este dia é um presente de Deus, em nosso auxílio, de nós depende aquilo que venhamos a fazer com ele. 2. Ganhando resistência Reconhece você que a sua resistência precisa aumentar, por isso mesmo não despreze o esforço no bem algum tanto a mais além do nível. Se o trabalho parece estafante, suporte mais um pouco as dificuldades em que se lhe envolvem os encargos. Onde lhe pareça já haver exercitado o máximo de humildade, apague-se um tanto mais em favor de outrem para que seu grupo alcance a segurança ideal. Demonstre um pouco mais de paciência nos momentos de inquietação e evitará desgostos incalculáveis. Abstenha-se algo mais de reclamações mesmo justas, no que se reporta aos seus interesses pessoais e observará quanta simpatia virá ao seu encontro. Mostre um pouco mais de serenidade nos instantes de crise e você se transformará no apoio providencial de muita gente. Confie algo mais na proteção da bondade divina e conseguirá superar obstáculos que se lhe figuravam intransponíveis. Nos dias de enfermidade aguente um tanto mais as dificuldades e você apressará as suas próprias melhoras de maneira imprevisível. Tolere um tanto mais as intrigas que, por ventura, lhe acediem o campo de ação, sem lhes oferecer qualquer importância e defenderá a sua própria felicidade, com o inesperado brilhantismo. Você vive num mundo em meio de provas e lutas, desafios e necessidades, ao modo de aluno entre as lições de que precisa na escola, em favor do próprio aproveitamento. Aprenda a suportar os convites ao bem dos outros e você ganhará os melhores valores da resistência. 3 Ingredientes do Êxito O êxito espera por você, tanto quanto vem exaltando quantos lhe alcançaram as diretrizes. Largue qualquer sombra do passado ao chão do tempo, qual a árvore que lança de si as folhas mortas. Não se detenha, diante da oportunidade de servir. Mobilize o pensamento para criar vida nova. Melhore os próprios conhecimentos, estudando sempre. Saliente qualidades e esqueça defeitos. Desenvolva seus recursos de simpatia e evite qualquer impulso de agressão. Se você pode ajudar, em auxílio de alguém, faça isso agora. Enriqueça seu vocabulário com boas palavras. Aprendendo a escutar, você saberá compreender. A melhor maneira de extinguir o mal será substituí-lo com o bem. Destaque os outros e os outros destacarão você. Viva o presente, agindo e servindo com fé e alegria sem afligir-se pelo futuro, porque, para viver amanhã, você precisará viver hoje. Habitue-se a sorrir. Recorde que desalento nunca auxiliou a ninguém. Não permita que a dificuldade lhe abra porta ao desânimo, porque a dificuldade é o meio que a vida se vale para melhorar-nos em habilitação e resistência. Ampare-se, amparando os outros. Censura é uma fórmula das mais eficientes para complicar-se. Abençoe a vida e todos os recursos da vida onde você estiver. Nunca desconsidere o valor da sua dose de solidão, a fim de aproveitá-la em meditação e reajuste das próprias forças. Observe, todo o tempo é tempo de Deus para restaurar e corrigir, começar e recomeçar. 4. Viver melhor Todos queremos ser felizes, viver melhor. Entretanto, ouçamos a experiência. A felicidade não é um tapete mágico. Ela nasce do bem que você espalhe, não daqueles que se acumulam inutilmente. Tanto isto é verdade que a alegria é a única doação que você pode fazer sem possuir nenhuma. Você pode estar em dificuldade e suprimir muitas dificuldades dos outros. Conquanto às vezes, sem qualquer consolação, você dispõe de imensos recursos para reconfortar e reerguer os irmãos em prova ou desvalimento. A receita de vida melhor será sempre melhorar-nos, através da melhora que venhamos a realizar para os outros. A vida é dom de Deus em todos. E quem serve só para si não serve para os objetivos da vida, porque viver é participar, progredir, elevar, integrar-se. Se aspiramos a viver melhor, escolhemos o lugar de servir na causa do bem de todos. Para isso, não precisa você condicionar-se a alheios pontos de vista. Engaje-se na fileira de servidores que se lhe afine com as aptidões. Alistie-se em qualquer serviço no bem comum. É tão importante colaborar na higiene do seu bairro ou na construção de uma escola, quanto auxiliar a uma criança necessitada ou prestar apoio a um doente. Procure a paz, garantindo a paz onde esteja. Viva em segurança, cooperando na segurança dos outros. Aprendamos a entregar o melhor de nós à vida que nos rodeia e a vida nos fará receber o melhor dela própria. Seja feliz, fazendo os outros felizes. Saia de você mesmo ao encontro dos outros, mas não resmungue, nem se queixe contra ninguém. E os outros nos farão encontrar Deus. Não julgue que semelhante instrução seja assunto unicamente para você que ainda se acha na Terra. Se você acredita que os chamados mortos estão em paz gratuita, engano seu, porque os mortos se quiserem pais que aprendam a sair de si mesmos e a servirem também. 5. Programação De trabalho no presente De serviço aos semelhantes De confiança no futuro De pensamento no bem Da felicidade ao dever Do cultivo da amizade Do exercício de paciência Da prática da bondade Do culto da gratidão Do devotamento ao estudo Deus todo sábio nos ajude a lembrar De provações passadas De lágrimas vencidas Da tendência ao desânimo Do amigo que desertou Do adversário gratuito Do problema superado Da injúria sofrida Do encontro infeliz Da introdução à censura Do verbo inútil Do tempo vago Deus todo misericordioso nos ajude a esquecer 6. Respostas no caminho Trazendo sua consciência tranquila Nos deveres que a vida lhe deu a cumprir Você pode e deve viver a sua vida tranquila Sem qualquer necessidade de ser infeliz Auxilie os outros sem afligir-se demasiado com os problemas que apresentem Porque eles mesmos desejam solucioná-los por si próprios Não se fixe tão fortemente nos aspectos exteriores dos acontecimentos e sim coloque sua visão interna nos fatos em curso, a fim de que a compreensão lhe clareie os raciocínios Dedique-se ao seu trabalho com todos os recursos disponíveis Reconhecendo que se houver alguma necessidade de modificação em suas atitudes A sua própria tarefa lhe fará sentir isso sem palavras Se você experimentou algum fracasso na execução dos seus ideais Não culpe disso se não a você mesmo, refletindo na melhor maneira de efetuar o reajuste Se você realizar corretamente seu trabalho, os seus clientes ou beneficiários virão de longe procurar o valor de sua experiência e de seu concurso Em qualquer indecisão valorize os pareceres dos amigos que lhe falem do assunto Mas conserve a convicção de que a decisão será sempre de você mesmo Uma atitude de simpatia para com o próximo é sempre uma porta aberta em seu auxílio agora e no futuro Mesmo nas horas mais aflitivas, procure agir com serenidade e discernimento Porque de tudo quanto fizemos, colheremos sempre A desculpa ante as faltas de que você tenha sido vítima, invariavelmente, é a ação em seu próprio favor Quando provações e dificuldades lhe pareçam aumentadas, guarde paciência e otimismo Trabalhando e servindo na certeza de que Deus faz sempre o melhor Sete presentes de amor Quando você houver beneficiado alguém, consolide sua bondade sobre a dádiva que fez para que você não humilhe quem a recebe Não se oponha contra quem fale pelo simples prazer da contradita Preste uma informação sem desprimorar quem a solicita Converse sem desejar parecer maior ou melhor que os circunstantes Habitue-se a evitar confrontações para não ferir as suscetibilidades de quem ouve Tolere o apontamento menos feliz de algum amigo sem irritação e sem revide Cultive a paciência nos momentos difíceis, abstendo-se de agravar tribulações e problemas Não tente o coração alheio com promessa que não deseje e nem possa cumprir Atenda ao bem pela alegria de servir sem cobrar tributos de gratidão Não exija a cooperação dos outros em tarefas que você possa realizar por si mesmo Espalhando esses presentes de amor estará você efetuando na organização cambial da vida os seus melhores investimentos de paz e felicidade Oito temas sempre nosso Todos nós encontramos problemas E a vida sempre nos oferece soluções através do próximo O outro é o seu público O seu cliente O seu leitor O seu mentor O seu discípulo O seu enfermeiro O seu fornecedor O seu avalista E o seu fiscal Dos outros obtemos O apoio ao trabalho O conforto nas provações O convite ao progresso A lição na experiência O socorro nas crises A advertência no erro O estímulo ao serviço O desafio ao aperfeiçoamento A cooperação na tarefa E o amparo à própria sustentação Quando a lei nos observa Ame o próximo Está nos avisando que auxiliar aos outros será realmente auxiliar a nós mesmos 9. Quanto aos outros Se você acredita que possa alcançar a sublimação espiritual sem os outros De certo ainda não chegou à verdade A vida foi criada A feição de máquina complexa Em que as peças diferenciadas Entre si Guardam função específica Não fuja a engrenagem do seu grupo Se deseja aperfeiçoar-se e progredir Os outros são as áreas destinadas A complementação e melhoria dos seus próprios reflexos Através deles é que você se analisa Para observar-se com segurança Não entente transformá-los De imediato Porque qual ocorre conosco São espíritos em evolução Caminhando entre dificuldades e sombras Para o conhecimento superior Não exija deles a perfeição Que estamos ainda longe de possuir Esse nos ensina a paciência Aquele a compreensão Aquele outro imperativo da bondade Tanto quanto somos pessoalmente Para cada um deles testes vivos nesses mesmos assuntos Acredite Sempre que os outros nos apareçam A maneira de problemas Somos para eles outros tantos problemas a resolver Diz você que precisa identificar-se com a vida E descobrir-se para fazer o melhor Entretanto Unicamente pelos outros É que você se encontra e se realiza Para as conquistas supremas da felicidade e do amor Dez vivência Habitualmente perdemos tempo em desgosto inútil Quando nos achamos em antagonismo com alguém ou vice-versa Entretanto Vejamos Os outros pensam segundo imaginam Falam o que melhor lhes parece Fazem o que lhes ocorre aos desejos Abraçam o que lhes agrada Adquirem o que estimam Valorizam o que mais amam Inclinam-se para aquilo que os atrai Vivem com quem mais se afinam Estão no caminho que escolheram Acham sempre o que procuram Isso, porém, não é novidade Porque todos nos padronizamos por diretrizes idênticas Agimos como somos e reagimos Conforme a própria vontade Na condução de nossos impulsos A novidade é reconhecer que os outros e nós Teremos inevitavelmente aquilo que fizermos Alcançando a certeza disso Vale, acima de tudo Auxiliar monos reciprocamente Sem queixas uns dos outros De vez que nenhum de nós consegue aperfeiçoamento próprio Se não a custa de numerosas experiências À frente da realidade Vivamos com as nossas lições Mantendo a consciência em paz E deixamos aos outros o seu próprio dom de aprender e de viver 11 bilhete em resposta O seu trabalho é a revelação de você mesmo Servir é a nossa melhor oportunidade Quando você age em favor de alguém Você está induzindo outros a agir em seu benefício Nunca se canse de auxiliar para o bem Desculpe sempre Porque todos temos algum dia em que necessitamos de perdão Não alegue defeitos para deixar de servir Porque o trabalho é a bênção de Deus que nos suprime as deficiências Dificuldade é um teste de paciência Desprezo da parte de alguém É a aula da vida para aquisição de humildade Você nem sempre terá o que deseja Mas enquanto estiver ajudando aos outros Encontrará os recursos de que precise Depois de grande esforço para solucionar esse ou aquele problema Não se agite se outro problema aparecer requisitando-lhe novo esforço Porque Deus renovará tuas forças para recomeçar 12. Reconhecer-se Não se menospreze Eduque-se Não se marginalize Trabalhe Não apenas administre Obedeça Não apenas mande Faça Não condene Abençoe Não reclame Desculpe Não desprimore Dignifique Não ignore Estude Não desajuste Harmonize Não rebaixe Eleve Não escravize Liberte Não ensombre Ilumine Não se lastime Avance Não complique Simplifique Não fuja Permaneça Não dispute Conquiste Não estacione Renove Não se exceda Não se exceda Domine-se Lembre-se Todos nós em tudo Dependemos de Deus Mas os empresários de nosso êxito Em qualquer ocasião Seremos sempre nós mesmos 13. Apelo de amigo Não se deprecie Não se deprecie Não diga que você não merece a benção de Deus Atendamos a realidade Se a divina providência não confiasse em você Não teria você em mãos tarefas importantes quanto estas Uma criatura querida a proteger Alguém a instruir Uma casa a sustentar O doente para assistir Uma profissão a exercer Esse ou aquele encargo mesmo dos mais simples Algum ensinamento a compor Essa ou aquela atividade de auxílio aos semelhantes Algum trato de terra a cultivar Determinada máquina para conduzir Se a sabedoria da vida nada esperasse de você Não lhe teria doado tantos recursos Quais sejam A inteligência lúcida que auxilia a discernir o certo do errado A noção do bem e do mal As janelas dos cinco sentidos A capacidade mental Cujas manifestações você pode aprimorar ao infinito Empregando o esforço próprio A visão do corpo e da alma com que você realiza prodígios de observação e de análise A palavra, que você é capaz de educar E com a qual você encontra as maiores possibilidades de renovar o próprio destino A audição com que recolhe mensagens de todos os setores da existência Tão só pelo registro de sons diferentes As mãos que lhe complementam os braços Expressando-se por antenas hábeis de serviço As faculdades genéticas que, iluminadas pelo amor e dirigida pelo senso de responsabilidade Lhe conferem poderes incomparáveis de criatividade nos domínios do corpo e do espírito Os pés que transportam você, atendendo-lhe à vontade Se você detém maiores áreas de ação ou usufrui vantagens mais amplas No que se reporta aos encargos e benefícios aqui relacionados Então você já obteve significativas promoções no quadro da vida Quanto a imperfeições ou deficiências que ainda nos marquem Convém assinalar que estamos em evolução na Terra Sem sermos espíritos perfeitos Reflitamos nisso e aceitemo-nos como somos Procurando melhorar-nos E ao melhorar-nos, estaremos construindo o caminho certo para a espiritualidade maior 14. Antes do berço Antes do berço, na espiritualidade Examinando suas próprias necessidades de aperfeiçoamento terá você pedido A deficiência corpórea que induz a elevação de sentimentos A enfermidade de monda duração, capaz de educar-lhe os impulsos Essa ou aquela lesão física que favoreça os exercícios de disciplina Determinada mutilação que lhe iniba o arrastamento à agressividade exagerada O complexo psicológico que lhe renove as ideias O lar amargo onde possa aprender quanto vale a afeição O traço de prova que lhe impõe obstáculos no grupo social Afim de esquecer inquietações de orgulho O reencontro com os adversários do passado Então na forma de parentes difíceis Atendendo o resgate de antigos débitos A impossibilidade temporária para a obtenção de um título acadêmico De modo a frenar-se contra desmandos intelectuais Internação passageira em ambiente de palperismo De maneira a desenvolver a própria habilitação no trabalho pessoal Aceite as dificuldades e desafios da existência Porque, na maioria das circunstâncias São respostas da providência divina aos nossos anseios de reajuste e sublimação 15. Viver Cada qual de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja Existência é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje Toda melhoria que realizamos em nós é melhoria na estrada que somos chamados a percorrer Toda ideia que você venha a aceitar influenciará seu espírito Escolha os pensamentos do bem para orientar-lhe o caminho E o bem transformará sua vida numa cachoeira de bênçãos Se você cometeu algum erro, não se detenha para lamentar-se Raciocine sobre o assunto e retifique a falha-vida Porque, somente assim, a existência lhe converterá o erro em lição Muito difícil viver bem se não aprendermos a conviver A vida por fora de nós é a imagem daquilo que somos por dentro Viver é lei da natureza, mas a vida pessoal é a obra de cada um Toda vez que criticamos a experiência dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos Que precisamos emendar em nossas próprias experiências Seu ideal é o seu caminho, tanto quanto o seu trabalho é você 16. Convivência A vida vem de Deus, a convivência vem de nós Aqueles companheiros que nos partilham a experiência do cotidiano São os melhores que a divina sabedoria nos concede, a favor de nós mesmos Se você encontra uma pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as leis da reencarnação lhe trazem ao trabalho de burilamento próprio As pessoas que nos compreendem são bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar Entretanto, aquelas outras que ainda não nos entendem são testes que a vida igualmente nos oferece, a fim de que aprendamos a compreender Recordemos, nos campos da convivência é preciso saber suportar os outros para que sejamos suportados Se alguém surge como sendo um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você é igualmente um enigma para esse alguém Nunca diga que amizade não existe Qual nos acontece? Cada amigo nosso tem as suas limitações e se algo conseguimos fazer em auxílio do próximo, nem sempre logramos fazer o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo em todos Se você realmente ama aqueles que lhe compartilham a estrada, ajude-os a ser livres para encontrarem a si mesmos, tal qual deseja você independência própria para ser você, em qualquer lugar Quem valoriza a estima alheia, procure igualmente estimar Se você acredita que franqueza rude pode ajudar alguém, ob, serve o que ocorre com a planta que você atire água fervente Abençoemos se quisermos ser abençoados A palavra é um fio de sons carregados por nossos sentimentos, em razão disso, aquilo que sentimos é o remoinho vibratório que nos conduzirá a palavra ao lugar certo que nos propomos atingir. Quando falamos, cada qual de nós apresenta o próprio retrato espiritual passado a limpo. Conversando, dialogamos, dialogando, aprendemos. Quem condena atira uma pedra que voltará sempre ao ponto de origem. As artes são canais de expressão derivados do verbo. A escultura é a palavra coagulada, a pintura é a palavra colorida, a dança é a palavra em movimento, a música é a palavra em harmonia, mas a palavra, em si, é a própria vida Quando haja de reclamar isso ou aquilo, espere que as emoções se mostrem pacificadas Um grito de cólera, às vezes, tem a força de um punhal Sempre que possa e quanto possa, abstenha-se de comentar o mal A palavra cria imagem e a imagem atrai a influência que lhe diz respeito Você falou, começou a fazer. Não fale na treva para que a treva não comece a caminhar por sua conta Abençoadas serão as suas palavras sempre que você fale situando-se na posição dos ausentes ou no lugar dos que lhe ouvem a voz 18. Reciprocidade Ação e reação consequente integram o inderrogável lei da vida Procure ouvir a esperança e você encontrará a certeza da vitória Detenha-se no bem e obterá o lado melhor das pessoas e circunstâncias Auxilie alguém e esse alguém se fará canal de auxílio em seu apoio Promova a tranquilidade alheia e a paz virá em seu encontro Aproveite seu tempo construindo elevação e o tempo lhe trará maravilhas Abençoe a vida e a vida lhe abençoará a existência Busque servir e o seu próprio trabalho lhe oferecerá a orientação de que você necessita Ame aos semelhantes e os semelhantes retribuirão a você com medidas transbordantes de afeto Plante isso ou aquilo e você colherá dos recursos que semeou Alguém poderá dizer que isso é óbvio Entretanto, ligados no bem de todos Transfiramo-nos da palavra a vivência e dê certo que surpresas iluminadas de alegrias Viram fatalmente a você se você experimentar 19. Nos instantes difíceis Nas dificuldades do dia a dia, esqueça os contratempos e siga em frente Recordando que Deus esculpiu em cada um de nós a faculdade de resolver os nossos próprios problemas A vida é aquilo que você deseja diariamente A renovação autêntica tem de começar em nós mesmos Você prepara o caminho para quaisquer ocorrências pensando em torno delas A palavra é porta de entrada para as suas realizações Carregar ressentimentos é bloquear seus próprios recursos Encolarizar-se e dinamitar o seu próprio trabalho Não sofra hoje pela neurose que talvez lhe venha comprovar a compreensão e a resistência Em futuro remoto Os problemas existirão sempre em redor de nós e apesar de nós Ouvi de ofensas e desgostos, tribulações e sombras e continue trabalhando o quanto puder no bem de todos Recordando que o tópico mais importante do seu caminho será sempre servir 20. Para agir melhor Confie em Deus e em você mesmo para dirigir-se Mas entenda que você, por enquanto, ainda é um ser humano, sem ser um anjo Exercite a autoaceitação, a fim de não se marginalizar nas idealizações negativas Não chore sem consolo sobre as experiências que se lhe fazem necessárias Porque a lamentação repetida conduz simplesmente à solidão e à solidão Mesmo brilhante significa inutilidade e vazio Se você caiu em algum erro e consegue saber disso, já possui também discernimento bastante para retificar-se Guarde a lição do passado sem transportar consigo a embalagem dos problemas de que você a extraiu Compreendamos os outros nas lutas deles para sermos compreendidos em nossas dificuldades O tempo é um mercado de oportunidades constantes na construção que podemos aproveitar, quanto e quando quisermos Se você espera progresso e milagres em seu caminho, não pare de trabalhar Garantindo saúde e paz, equilíbrio e segurança em favor da própria vida Aceite os outros tais quais são, sem alimentar inveja ou ressentimento Recorde os talentos que lhe enriquecem a personalidade e as bênçãos que lhe valorizam a existência E lembre-se que todo dia é momento de estender a prática do bem Esquecer o mal Aprender sempre mais e fazer o melhor 21 Mini Depósitos Uma frase de louvor para quem trabalha Silenciar reclamações mesmo justas Abster-se de falar em momentos de irritação Repetir sem alteração de voz qualquer informação para a pessoa que não esteja ouvindo corretamente Adicionar esperança e otimismo à conversação Omitir as chamadas verdades desagradáveis sem benefícios para ninguém Evitar perguntas claramente desnecessárias Calar os defeitos do próximo Ouvir o interlocutor sem desviar-se do assunto Silenciar gracejos e ironias Falar motivando as criaturas para o bem Cultivar gentileza Observar respeito pelas tarefas alheias Deixar aos outros o direito de descobrirem as suas próprias realidades Sem qualquer ingerência nos assuntos que lhes pertençam à vida Negar-se a pejorativos e brincadeiras com essa ou aquela dificuldade orgânica Seja de quem for Querer os amigos em regime de liberdade Prestar serviço espontâneo Auxiliar sem ferir Admirar sem invejar Diminuir a tristeza ou suprimí-la onde a tristeza possa existir Compreender as lutas e problemas dos outros sem mostrar-se superior a quem sofre Alguns instantes de presença afetuosa onde alguém necessite de reconforto Auxiliar a uma criança difícil sem censuras posteriores Podar sem alar de problemas que existam ou que possam aparecer Evitar complicações Experimente lançar estes mini depósitos na organização bancária da vida e você receberá lucros surpreendentes pela carteira do bem 22 Desculpar Desculpe e você compreenderá Onde existe amor não há lugar para ressentimento Ao colocar-se na condição de quem erra, seja qual seja o problema, de imediato, você notará que a compaixão nos dissolve qualquer sombra de crítica A existência humana é uma coleção de testes em que a divina sabedoria nos observa, com vistas à nossa habilitação para a vida superior Quem hoje condena o próximo não sabe que talvez amanhã esteja enfrentando os mesmos problemas daqueles companheiros presentemente em dificuldade Nos esquemas da eterna justiça, o perdão é a luz que extingue as trevas Às vezes, aquilo que parece ofensa é o socorro oculto do mundo espiritual em seu benefício A misericórdia vai além do perdão, criando o esquecimento do mal Em muitas ocasiões a divina providência nos permite erro para que aprendamos a perdoar A indulgência é a fonte que lava os venenos da culpa Perdão é a fórmula da paz Aprendamos a tolerar, para que sejamos tolerados 23 Pensar O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso A ideia forma a condição, a condição produz o efeito, o efeito cria o destino A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos Imagine a sua existência como deseja deva ser E, trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas As leis do destino carrearão de volta a você tudo aquilo que você pense Nesta verdade, encontramos tudo que se relacione conosco, tanto no que se refere ao bem, quanto ao mal Observe e verificará que você mesmo atraiu para o seu campo de influência tudo o que você possui Tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia Deus é amor e não pune criatura alguma A própria criatura é que se culpa e se corrige, ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus Em nosso íntimo a liberdade de escolher é absoluta Depois da criação mental que nos pertence, é que nos reconhecemos naturalmente sujeitos a ela O bem eterno é a lei suprema, mantenha-se no bem a tudo e a todos e a vida se lhe converterá em fonte de bênçãos Através dos princípios mentais que nos regem, de tudo aquilo de nós que dermos aos outros, receberemos dos outros centuplicadamente 24. Trabalhar Se você acredita no valor da preguiça, olhe a água parada Seja qual seja o seu problema, o trabalho será sempre a sua base de solução Não existe processo de angústia que não se desfaça ao toque do trabalho Diante de qualquer sofrimento o trabalho é o nosso melhor caminho para a libertação O segredo da paz íntima é agir um tanto mais além das nossas supostas possibilidades na construção do bem Não se aborreça se alguns companheiros lhe abandonaram a estrada Continue em seu próprio dever e o trabalho lhe trará outros O que você faz é aquilo que você tem A força está com a razão, mas a razão está do lado de quem trabalha Todos os medicamentos são valiosos na farmácia da vida, mas o trabalho é o remédio que oferece complemento a todos eles Quem trabalha encontra meios de esclarecer, mas não tem tempo de discutir O sucesso quase sempre se forma com uma parte de ideal e 99 partes de suor na ação que o realiza 25. Talvez hoje Talvez hoje Surgirá quem procure ditar-lhe o que você precisa fazer Entretanto, embora agradecendo as elogiáveis intenções de quem lhe oferece pontos de vista Ouça, antes de tudo, a sua própria consciência quanto ao dever que lhe cabe É possível apareça algum coração amigo impondo-lhe quadros de pessimismo e perturbação Relativamente às dificuldades do mundo, compadecendo-se Porém da criatura que se entrega ao derrotismo e ao desânimo Você observará a renovação para o bem que a sabedoria divina promove em toda parte É provável que essa ou aquela pessoa queira impor a você ideias de fadiga e doenças Mas com quanto à sua gratidão aos que lhe desejem bem-estar Você prosseguirá trabalhando e servindo ao alcance de suas forças Possivelmente, notícias menos agradáveis venham a suscitar-lhe inquietações e traçar-lhe problemas No entanto, você conservará a própria paz e não se desligará das suas orações e pensamentos de otimismo e esperança Talvez hoje tudo pareça contra você Mas você prosseguirá compreendendo e agindo, em apoio do bem Guardando a certeza de que Deus está conosco e de que amanhã será outro dia 26 Doações Mínimas Não subestime as chamadas pequenas doações O prato frugal que você oferece ao necessitado será provavelmente o recurso de que precisa a fim de liberar-se dos últimos riscos da inanição A peça de vestuário que você entregou ao companheiro em penúria terá representado o apoio providencial com que se livrou de moléstia A reduzida poção de remédio que conseguiu você doar em favor de um doente foi talvez o socorro que o auxiliou a desviar-se do derradeiro corredor em que resvalaria para a morte A visita rápida que você levou ao enfermo pode ter sido o estímulo inesperado que o arrancou do desânimo para os primeiros passos Em demanda ao levantamento das próprias forças O bilhete ligeiro que você endereçou ao irmão em dificuldade, ofertando-lhe reconforto Possivelmente se transformou na âncora que haverá retomado o acesso à esperança O minuto de tolerância com que você suportou a exigência de uma pessoa, em difícil conversação Haverá sido aquele que a ajudou a descompromissar-se com um encontro desagradável ou com um determinado acidente Algumas poucas frases num diálogo construtivo serão o veículo pelo qual o seu interlocutor evitará render-se a ideias de suicídio ou delinquência Os seus instantes de silêncio caridoso à frente desse ou daquele agressor Significarão o amparo de que não prescinde, a fim de aceitar a necessidade da própria renovação Não menospreze o valor das minidoações O seu concurso supostamente insignificante pode ser um ingrediente complementar que esteja faltando em valiosa peça de salvação 27. Pacificar Não perturbe Tranquilize Não grite Converse Não critique Auxilie Não acuse Ampare Não se irrite Sorria Não fira Balsamize Não se queixe Compreenda Não condene Abençoe Não exija Sirva Não destrua Edifique Recorde A humanidade é uma coleção de grupos e a paz do grupo de corações a que pertencemos começa de nós 28. Melhorar Melhore sempre suas condições pessoais, pelo trabalho e pelo estudo, a fim de que você melhore a vida, em derredor de você Obrigação cumprida será sempre nosso mais valioso seguro de proteção Amplie quanto puder a sua exportação de gentileza Fazer algo mais além do próprio dever, em benefício dos outros, é criar um gerador de simpatia, em nosso auxílio Esqueçamos o que não serve para o bem, a fim de que se realize o melhor Reclamar é ferir-se Se você deseja vencer, aprenda a sorrir, além do cansaço O grupo familiar recorda a terra que produz para nós, segundo a nossa própria plantação Esperança vitoriosa é aquela que não deixa de trabalhar Guarde as suas impressões infelizes para não prejudicar o caminho dos outros 29. Itens da Paz Aflição perante desastres iminentes? Talvez não aconteça Contrariedades e contratempos? Quase sempre são medidas da espiritualidade superior livrando-lhe o coração de males maiores Desgostos de longo alcance? Oportunidade de revisão de nosso próprio comportamento Injúrias e perseguições? Os que agravam o próximo são doentes necessitados de internação na clínica do silêncio e da prece Preterições? Compadeça-se dos que se dispõem a tomar o direito dos outros Por que ignoram os problemas que serão compelidos a enfrentar? Erros nossos? Em sejo bendito de corrigendo em nós por nós mesmos Faltas ou quedas de entes queridos? Respeitemos as experiências deles, reconhecendo que estamos à frente de nossas próprias lições Dificuldades? Aprovação é o método de avaliação de nossa própria fé Moléstias físicas? Pausas para iluminação e refazimento da vida espiritual? Profecias inquietantes? Refitamos, o sol que se levantou ontem pela misericórdia de Deus Pela misericórdia de Deus brilhará para nós também hoje 30 males e remédios Em conformação diante dos sofrimentos? Olhe em derredor e reconhecerá legiões de pessoas que sofrem muito mais sem as suas possibilidades de reconforto Desentendimento em família? Oriente as crianças de casa e respeite os adultos, deixando a eles a faculdade de se decidirem Quanto às próprias realizações, qual acontece no mundo íntimo de cada um de nós Algum erro cometido? Reconsidere a própria atitude e não se constrange em aceitar as suas deficiências, de modo a corrigi-las Erros alheios? Observando-se quão difícil aprender sem errar, saibamos desculpar os desacertos dos outros Tanto quanto esperamos tolerância para os nossos Entes queridos em falha? Deus que nos criou a todos saberá conduzi-los sem que tenhamos a obrigação de arrasar-nos ao vê-los adquirindo as experiências da vida Pelas quais também nós temos pago ou pagaremos o preço que nos compete Provação? Uma visita ao hospital pode dar a você a ficha de suas vantagens em relação aos outros Problemas? Não se sabe de criatura alguma que evolua ou se aperfeiçoe, sem eles, incluindo aquelas que se supõem tranquilas por estarem fugindo provisoriamente de trabalhar Angústia? Ao que se conhece, todo tratamento para a supressão da ansiedade está baseado ou complementado pelo serviço em favor de alguma causa nobre ou em auxílio de alguém Censura? Um minuto de autoanálise nos fará sentir que não estamos muito certos quanto à nossa própria resistência Se acaso estivéssemos no lugar daqueles que jazem caídos em desapreço, desilusões e fracassos no relacionamento afetivo? Experimente Jesus 31 O Estranho Cansaço Quando você estiver pensando Nas hostilidades do mundo Nas aflições capazes de surgir Nos erros das pessoas queridas Na desorientação de algum parente Nos críticos que lhe observam a estrada Na angústia que lhe ensombra o coração No desprezo de que se crê vítima Nas ingratidões que supõe haver sofrido Na deserção de algum ente amado Nos seus próprios desejos desatendidos Não se admita em doença grave Nem julgue que você esteja querendo socorrer o mundo ou melhorá-lo Com semelhantes problemas você apenas demonstra que se cansou de estar unicamente em si mesmo Na concha do eu Que se isola Quando isso estiver acontecendo consigo Você tão somente sofre de cansaço emocional e Para curar-se Basta uma indicação Busque esquecer-se Fuja de si mesmo Reflita nos problemas dos companheiros Em dificuldades maiores dos que as nossas E procuremos trabalhar 32 Respostas da Construção Não permita que a ansiedade lhe desgaste as forças Ante os problemas da vida Numa simples construção A serenidade e a disciplina nos fornecem diretrizes de atitude e proveito A pedra submeteu-se ao martelo e fez-se alicerce A madeira aguentou o serrote e converteu-se em utilidade do piso ao teto O barro suportou o fogo e ergueu-se em alvenaria O minério passou pelo calor de tensão alta e produziu o aço que estrutura a segurança O fio deixou-se prender e transformou-se em condutor de energia Agentes diversos da natureza se conjugaram e compõem a lâmpada para o serviço da luz Tudo na construção atende a planos de orientação e trabalho, obediência e equilíbrio Observemos a lição e analisemos o que estamos fazendo de nós na edificação do eterno bem 33 Agentes do Conto A lembrança amarga não consertará o passado A tristeza não lhe trará luz ao pensamento O desânimo não tem condições de prestar auxílio O azedome não pacifica o mundo íntimo A revolta não lhe fará ver o caminho justo A crítica é fator de mais solidão A irritação é a companheira do fracasso A intolerância afasta a simpatia O ressentimento é veneno em você mesmo A condenação é treva que se espalha Evitemos esses agentes do contra e procuremos trabalhar Na certeza de que, servindo, encontraremos a bênção da alegria por nosso clima permanente de luz 34 Em seu auxílio Conserve a própria fé, por tal modo, que você não possa se afligir, excessivamente, em nenhuma dificuldade Guarde otimismo, com tamanha elevação que os contratempos da vida não lhe venham a ferir Habitue-se à tolerância com tanta fidelidade, que consiga se ver sempre na posição da pessoa menos simpática, evitando ressentimento ou a censura Cultive o amor ao próximo, com tanto empenho que você não consiga fixar-se em qualquer aversão Creia na influência e na vitória do bem, com tanta convicção, que não possa prender-se a qualquer ideia do mal Susstente a própria compreensão, de tal maneira que não disponha de meios para ver inimigos e sim amigos e instrutores, em toda parte Resguarde-se no trabalho, com tanta dedicação ao bem, que não conte com qualquer ensejo de atrapalhar aos outros Faça o melhor que puder, em qualquer situação, com tamanho devotamento à felicidade alheia que não sofre arrependimento ou remorso, em tempos de crise Atenda a harmonia, aonde estiver, com tanta pontualidade que não encontre motivos para perder a própria segurança Consagre-se a descobrir o lado bom das criaturas e das situações, com tanta pertinência, que não ache oportunidade de criticar a ninguém Se fizermos isso, estejamos certos de que assim venceremos 35 Inquietação Se a inquietação passou a dominar-lhe o caminho, pense nela como sendo um parasito a corroer-lhe a vida e trate de arrancá-la em seu próprio favor Se a enfermidade lhe visita o corpo, não é com o fogo da aflição que você colaborará na própria cura e se encarando-a, com aceitação e tratamento para afastá-la Se alguma ocorrência desagradável lhe impôs aborrecimentos, passe por ela e siga à frente, em sua própria tarefa A maneira de quem não precisa parar em viagem por haver encontrado uma pedra Se você cometeu quaisquer erros, admita-os, fazendo o quanto puder para não reincidir neles Mas lembrando sempre que você não é uma entidade angélica e sim uma criatura matriculada na escola humana Se o erro de alguém é a causa de sua inquietação, envie pensamentos de paz e compreensão a esse alguém, sem violentar-lhe os pontos de vista De criatura incompleta quanto você mesmo, no educandário do mundo Se você faliu em algum empreendimento, note que se você prosseguir trabalhando, o fracasso, em breve, lhe servirá de lição para melhoria e sucesso Se você almeja situações que presentemente não consegue alcançar, faça o melhor que possa, onde esteja E, sem dúvida, trabalhando sempre, você atingirá o lugar que deseja Se você sofre críticas indébitas, fique com a sua consciência e deixe aos outros os pensamentos e atitudes que pertencem a eles mesmos Se você receia a velhice do corpo, lembre-se de que a existência física avançada no tempo não é a noite de hoje e sim o alvorecer de amanhã Se a inquietação persiste em você, procure envolvê-la no calor do serviço Porque servindo você conseguirá esquecer-se e ao esquecer-se no bem dos outros, você estará em paz na força construtiva do bem 36. Reclamações Aprendamos a evitar reclamações para não agravar dificuldades Perante situações em que a corrigenda se faça realmente necessária, entregue as circunstâncias aos responsáveis pela orientação delas, que sabem quando e como intervir Se você achou o ponto nevrálgico de alguma crise, terá encontrado o lugar onde o proveito geral lhe pede auxílio Procurando retificar algum erro, vale mais o seu conhecimento do bem que o seu conhecimento do mal Resguardando a harmonia de todos, imagine-se na condição da pessoa em que você pretende colocar o seu problema Reflita nas tribulações que provavelmente estará atravessando a criatura a quem você deseja apresentar a sua crítica A sua reclamação não lhe trará vantagem alguma Azedume para com as pessoas das quais você espera cooperação e serviço é o modo mais seguro de preveni-las contra o seu próprio interesse Qualquer pessoa, quando cultive a paz, pode retirar-se em paz do lugar onde se julgue em desarmonia ou desapreço Experimente desculpar sempre, por quanto aquilo que nos parece falha nos outros, pode surgir por falha igualmente em nós Em se tratando em desculpar, se hoje podemos dar, chegará sempre para cada um de nós o dia de receber 37. Se você puder Se você puder, hoje ainda, ouvi de contratempos e mostre um sorriso mais amplo para aqueles que lhe compartilham a vida Dê mais um toque de felicidade e beleza em seu recanto doméstico Faça visita, mesmo ligeira, ao doente que você deseja reconfortar Escreva, ainda que seja simples bilhete, transmitindo esperança e tranquilidade em favor de alguém Melhore os seus conhecimentos, no setor de trabalho a que esteja empregando o seu tempo Estenda algo mais de otimismo e de alegria aos que se encontrem nas suas faixas de convivências Procure esquecer, mas esquecer mesmo tudo que se lhe faça motivo de tristeza ou aborrecimento Leia alguma página edificante e escute música que pacifique o coração Dedique alguns minutos à meditação e à prece Pratique, pelo menos, uma boa ação sem contar isso a ninguém Estas indicações de apoio espiritual, se forem observadas, farão grande bem aos outros, mas especialmente a você mesmo 38. Sempre melhor Não se diga pior em momento algum Se você já consegue escutar com paciência nas horas difíceis Se pode silenciar a própria irritação nas horas difíceis Se tem ânimo para sofrer sem lamentação Se já suporta os problemas da própria casa, procurando solucioná-los sem azedume e sem queixa Se tem força para calar esse ou aquele assunto infeliz Se respeita a liberdade dos outros Se aguenta a visita da enfermidade sem alarmar o ambiente onde se encontre Se desculpa ofensas reconhecendo que somos também capazes de ofender Se procura o trabalho com alegria Se confia em Deus e espera por Deus, sem desesperar, sejam quais sejam as circunstâncias da vida Então, você já terá melhorado muito e prosseguirá sempre melhor 39. Sinal de perigo Habitue-se a considerar o ressentimento por sinal de perigo que se deve claramente evitar Se a razão para queixa é algum problema doméstico Anote em silêncio a maneira pela qual poderá você cooperar na reharmonização do grupo familiar E auxilie para que o ponto nevrálgico seja extinto Ante uma criatura de quem recebeu ou esteja recebendo ofensa ou dificuldade Medite no valor de que essa mesma pessoa se reveste para os outros E esqueça qualquer motivo de mágoa que lhe tenha chegado ao coração Nos desajustes de opinião ou comportamento Admita nos outros a mesma liberdade de pensar que a vida lhe implantou na cabeça Aquilo que muitas vezes tomamos por indiferença ou desconsideração naqueles que nos cercam É cansaço ou doença neles e não hostilidade contra nós Fracassos, de qualquer modo, são sempre convites a que partamos para tarefas novas e melhores Compelindo-nos a sair da insegurança Dedicações incompreendidas são cursos de burilamento íntimo em que podemos aprender a amar Sem o culto do egoísmo no qual sermos amados costuma ser a nossa preocupação Perdoe quaisquer golpes com que a vida esteja ministrando aulas de experiência E recorde que você está no rio de bênçãos em que Deus lhe situou a bênção da vida O trabalho, especialmente quando se expresse por serviço aos outros É o preservativo que nunca falha contra qualquer perigo no campo do espírito Ressentimento é sempre indução à enfermidade e desequilíbrio Diante de problemas e obstáculos com que sejamos defrontados Nos caminhos do tempo Recorramos à prece e a oração nos renovará por dentro Transfigurando a sombra em presença de luz 40 Respostas de Deus Eis algumas das respostas de Deus Nos fundamentos da vida Através da misericórdia perfeita O bem ao mal Amor ao ódio Luz às trevas Equilíbrio à perturbação Socorro à necessidade Trabalho à inércia Alegria à tristeza Esquecimento às ofensas Coragem ao desânimo Fé à descrença Paz à discórdia Renovação ao desgaste Esperança ao desalento Recomeço ao fracasso Consolo ao sofrimento Justiça à crueldade Reparação aos erros Conhecimento à ignorância Venção à maldição Amparo ao desvalimento Verdade à ilusão Silêncio aos agravos Companhia à solidão Remédio à enfermidade E sempre mais vida aos processos da morte Efetivamente podemos afirmar que Deus está sempre ao nosso lado Mas, pelas respostas de Deus, nos campos da vida Cernos há possível medir sempre as dimensões de nossa permanência pessoal ao lado de Deus Fim